Então galera NDB, você que curte o nosso canal, vamos hoje para mais um vídeo e vamos falar hoje da Champions League e Libertadores. Você está vendo aí no nosso banner que tem aí clubes sul-americanos e clubes europeus. Como nessa quarta-feira que passou tivemos jogos das duas competições, vamos falar um pouco de cada. Mas não esqueça sempre curtir o canal, compartilhar, se inscrever principalmente e ativar o sininho para você ser avisado de todos os nossos vídeos. Vou falar da Champions League começando pelas grandes equipes do futebol mundial. Por exemplo, Sevilha e Chelsea fizeram um jogo lá em Sevilha com um resultado surpreendente, não pela vitória do Chelsea, mas pelo placar. 4 a 0 para o Chelsea com 4 gols do Giroud. É o Giroud que já foi titular da seleção francesa, mas que vem amargando a reserva no time do Chelsea. E a gente e o Frank Lampard tem colocado ele na reserva, mas entrou ontem e fez 4 bolaços. Gol de cabeça, gol de pé direito, gol de pé esquerdo. Grande vitória do Chelsea. Outro grande que jogou, está crescendo aí no conceito do futebol mundial, é o RB Leipzig, que foi, ganhou do Basak Zerri lá na Turquia por 4 a 3, um jogaço de bola. Ninguém imaginava que houvesse tantos gols e tanto equilíbrio durante esse jogo. Mas o Leipzig, depois de permitir o empate em 3 a 3, fez dos acréscimos o quarto gol e mantém aí vivinha a sua esperança de classificação. E daqui a pouco eu falo sobre essa classificação. Tivemos também um jogo bom, né? Borussia Dortmund e Lazio, 1 a 1, né? E esses dois times aí brigando pau a pau, como a gente diz, né? Pela classificação para a próxima fase e na semana que vem teremos aí, então, esses dois times brigando pela classificação. A Juve, é a Juve, a Vecchia Senhora ganhou de 3 a 0 do Dinamo de Kiev e tivemos aí gol para variar do Cristiano Ronaldo, né? Então, já sabem como é que é. Sempre que tiver jogo da Juve, a gente pode esperar gol do Cristiano Ronaldo. 3 a 0 com facilidade em casa e a Juve já classificada para a próxima fase. O Barcelona foi até a Hungria pegar o Ferenc e vários e ganhou por 3 a 0 sem Messi, mas com gols dos três atacantes que jogaram ontem. Um gol de Griezmann, um de Brad White e outro de Dembélé. Então, 3 a 0 fácil. Barcelona, até o momento, a melhor campanha 100% nessa fase de grupo da Champions League. Tivemos ainda o grande jogo da rodada. É, Manchester United 1, PSG 3. É o PSG descontando a derrota que teve em Paris sobre o Manchester United. Dessa vez, 3 a 1 com todos os gols do Paris sendo feitos por brasileiros. 2 gols do Neymar e 1 gol do Marquinhos. É isso aí. O PSG agora mudou totalmente a sua posição na chave. E já vou passar, então, para a classificação que tem no grupo A o Bayern com 13 já classificado e o Atlético de Madrid com 6 e o Salzburg com 4 vão aí, nessa última rodada, saber quem será o segundo classificado do grupo A. No grupo B, nós temos o Borussia Mönchengladbach, grande surpresa, líder com 8 pontos. E veja bem, hein? O Shakhtar e o Real Madrid estão com 7 em segundo. E também, na próxima semana, vão aí disputar quem vai para a próxima fase. Agora, o próprio líder, o Gladbach, pode até sair fora, porque tem um confronto direto na Alemanha contra o Shakhtar. E o Real pega um jogo teoricamente fácil, o Real deve ganhar, deve classificar. E a luta direta será entre o Borussia Mönchengladbach e o Shakhtar. Shakhtar que ganhou duas vezes no Real Madrid, hein? Veja bem, em Madrid e também na Rússia. Também tivemos agora no grupo C o City já classificado, juntamente com o Porto, já garantido, já terminado, esse grupo aqui definido. No grupo D, o Liverpool tem 12 pontos também, já está lá, esperando só o que vai acontecer, esperando o segundo colocado da sua chave, que fica entre Atalanta com 8 e também o Ajax com 7. Esses dois times irão se defrontar na próxima semana, Atalanta precisando de empate e o Ajax tem que ganhar de qualquer jeito. Quem perder, fica em terceiro lugar e vai para a Liga Europa. No grupo E, Chelsea 13, Sevilha 10, Chelsea que ganhou de Sevilha ontem lá em Sevilha por 4x0, como já dissemos, os dois também já garantidos nesse grupo E. No grupo F, esse sim, o grupo ali também muito equilibrado, Borussia Dortmund com 10, Latzio 9 e o Brugge da Bélgica com 7. Também, definição aí praticamente pelo segundo lugar entre Latzio e o Brugge da Bélgica. O Dortmund deve levar porque vem fazendo uma boa campanha, apesar que jogará ou estará sem o Haaland até janeiro. O Haaland, infelizmente, tem uma contusão, não volta, dizem as últimas notícias, que ele voltará só em janeiro. Grande perda para o time do Borussia Dortmund, que tem aí a perda do seu grande artilheiro. No grupo G, Barcelona já garantido com 15, Juventus com 12, eles jogam entre si na semana que vem. O Barcelona, para perder o primeiro lugar, terá que ser derrotado por três gols de diferença. Difícil, mas os dois já estão abraçados alegremente, os dois já estão classificados. No grupo H, aí sim, uma grande disputa, os três líderes com nove pontos. PSG, Manchester United e o RB Leipzig, todos eles com nove pontos. No entanto, quem está numa situação teoricamente mais fácil é o PSG, que em nove possibilidades só tem uma de ficar fora. Caso ele, PSG, perca para o Basak Zerri em casa, vai em Paris, perder para o Basak Zerri em Paris e haja um empate entre Manchester United e Leipzig. O empate entre Manchester United e Leipzig é comum, é normal, tranquilo. O duro vai ser o PSG perder para o Basak Zerri jogando em casa, no Parque dos Princes. Então, o PSG foi correndo muito por fora, porque começou mal, perdendo para o United, mas chegou agora muito mais forte do que seus concorrentes. Legal? Agora, eu vou partir, esses são os Jogos da Europa, vamos partir aqui para a América do Sul, onde tivemos nessa quarta-feira, nem vou falar os resultados de terça, mas nessa quarta, o Palmeiras ganhou do Delfim por 5 a 0, né? Um passeou, mais um jogo onde o Palmeiras simplesmente, vamos dizer assim, treinou para a próxima fase. Grande atuação do Gabriel Verão, que fez dois gols, dois golaços, por sinal, e o Palmeiras aí agora aguardando o seu próximo aniversário, que será o Libertar do Paraguai. Outro jogo, nessa quarta-feira, foi Inter 0, Boca 1. O Inter perdeu uma grande chance em casa de levar uma vantagem lá para a Bombonera, e o Boca, como sempre, um time copeira, um time vencedor, um time que gosta da Libertadores, venceu e venceu com um gol do Tevez. Tevez, grande amigo do Maradona, e o Tevez com certeza deve ter homenageado o Maradona nesse gol. Boca vai aí com grandes possibilidades. Então você vê aí na tela as fotos do Boca e também a foto do time do Boca Juniors e o Grêmio também. O Grêmio, ainda quando nós estamos aqui fazendo essa gravação, não jogou contra o time paraguaio, mas tem todas as possibilidades, porque já venceu por 2x1, e com certeza o Grêmio deve passar. Por isso que nós já colocamos aqui, baseado nos resultados até esse momento. O mesmo caso do Boca, o Boca ainda não está matematicamente classificado, mas leva lá para a Argentina um grande resultado de 1x0 contra o Internacional. Tá legal? Então nós temos aí três times argentinos, simplesmente eliminaram três equipes brasileiras. Ou seja, o Hassig tirou o Mengo, o River tirou o Atlético Paranaense, e praticamente o Boca está tirando o Internacional. Salvo uma grande zebra, esses três argentinos, tirando três brasileiros. E nós vamos aí para a próxima fase também com três brasileiros. Palmeiras já lá, Santos também lá, e o Grêmio deve sim passar, deve ser o terceiro brasileiro, contra três argentinos. Boca, Hassig e River, e também já estão classificados o Nacional do Uruguai e o Libertado Paraguai. Salvo qualquer grande zebra, serão essas as equipes classificadas, e voltaremos na semana que vem para falar de tudo isso, tanto da Champions League quanto da Libertadores. Tá legal, pessoal? É isso, basicamente. Mais uma vez, não esqueça, curte, compartilha, se inscreva no canal, principalmente, se inscreva no canal, tá? E fale para os amigos e ative o sininho. Tá legal, gente? Um grande abraço aí. Olha, não tem mais, hein? Dia 15 de dezembro, Muricy Ramalho, na live do canal Nações da Bola. Espalhe! Valeu! Tchau, tchau!